Eu gostaria de compartilhar aqui com vocês sobre como expandir a sua tela aqui no Gnome Box. Eu estou usando o Linux Mint e vou fazer esse processo de expandir aqui pelo Windows. Abre o menu Iniciar, vá na opção de Configurações, na guia de pesquisa digite por tela ou aqui na parte mesmo de início clique em Tela. Procure a opção Resolução de Tela. A minha resolução de tela é 1920x1080. Vou clicar e eu já expandi a minha tela. Agora vou manter a alteração Tela Esplandida. Ficou um pouco feio? Ficou, né? Mas é basicamente assim. Você expande na forma que você achar interessante. 1680x1050. Agora você vai manter a alteração. É basicamente isso. Você escolhe a forma que você quer expandir a sua tela e utiliza a forma que você achar necessária. Certo? Espero que eu tenha te ajudado. Tem dúvidas sobre algo? Use o campo de comentário do vídeo para tirar a sua dúvida. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar a notificação, deixar o teu gostei. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Compartilhe o vídeo em suas redes sociais. E aí E aí E aí E aí Obrigado.